Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção, construindo ideias. E, sim, a sua escolha em TV por assinatura. Cozinhar as refeições diárias está mais caro? E como está caro? O gás de cozinha já teve três aumentos recentes e o preço já passa de 50 reais. Entre 48 e 50 reais. Este é o valor que o consumidor está pagando pelo botijão de 13 quilos de gás em Mato Grosso. Mas, ao que tudo indica, o produto está mesmo inflacionado. Só este ano, o gás de cozinha sofreu três reajustes. O incremento chegou a 15%. E se não bastasse pagar pelo GLP bem mais caro em comparação com os outros estados, o consumidor ainda corre o risco de comprar de distribuidoras ilegais. Isso porque 80% das revendedoras em Mato Grosso trabalham na ilegalidade. E não é preciso andar muito para encontrar algumas situações que retratam esta realidade. Seulino, que desde 98 possui uma distribuidora de gás e água legalizada na capital, diz que o aumento se deve ao frete e à necessidade dos fabricantes de expandir a margem de lucros, justificando que, desta forma, não teve outra saída que não fosse repassar o aumento para o consumidor. De cabeça, ele faz uma conta e diz que, na verdade, para sair do sufoco, deveria vender o produto quase a preço de ouro. Deveria ser vendido em torno de 54 a 55 reais. Esse seria o valor correto. É porque aí cobriria todos os encargos, todos os impostos que a gente que é regular é obrigada a pagar, não é? Aí sim sobraria alguma coisa para a gente no final do mês. Elisângela até ri quando falamos da possibilidade do preço do botijão de gás chegar a 55 reais. Isso porque, juntando a renda dela e de outras duas pessoas, mal consegue 300 reais por mês. Só de aluguel, paga 200. O detalhe, o gás da casa dela não dura mais que um mês e já está no final. Assim, mesmo grávida de seis meses, ela vai precisar fazer uma faxina, senão ficará sem o produto. É, dá faxina, né? Vamos ver lá. Eu vou lá daqui a pouco para me ver como que está. Aí se não pegar, não tem gás. Na dúvida de conseguir ou não o bico, já está guardando lenha. E a churrasqueira improvisada e desativada, a qualquer momento, pode virar fogão. Se nós não conseguirmos o dinheiro até sábado, o gás vai embora e nós vamos cozinhar na lenha mesmo.